Olá galera do Cultura da Ação, eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre o filme baseado em fatos reais, que tem a direção do renomado, premiado e polêmico Roman Polanski, que também assina o roteiro adaptado ao lado de Oliveira Sass. O filme tem como protagonistas Eva Green e Emanuele Sainer e conta a história de Delphine, uma escritora renomada cujo seu último livro se torna um best-seller, só que esse último livro vira sucesso por contar as memórias de sua mãe e por este detalhe ela passa a ser perseguida e tem a sua vida invadida, ela começa a receber cartas anônimas ameaçadoras, só que no meio desse conflito pessoal ela conhece uma fã que é uma ghostwriter, para quem não sabe são aquelas pessoas que se passam por outras para escreverem livros e essa ghostwriting de nome Elizabeth, que no filme tem o apelido de Ellie, aos poucos vai entrando na vida de Delphine e vai fazendo uma bagunça, ela vai assumindo aos poucos a vida da protagonista até que quase toma o controle de tudo. A partir daí o filme, que podemos dizer que é tecnicamente perfeito, pois a fotografia, direção de arte, figurino, trilha sonora, elenco estão impecáveis. A partir daí esse filme tecnicamente perfeito começa a abordar a sua obsessão da fã para com o ídolo, até que ponto uma fã pode invadir a vida de seu ídolo. Só que detalhe, o filme reserva uma surpresa, ele é um thriller psicológico, eu não posso dar spoiler, mas posso dizer para você, preste atenção em cada detalhe porque o final é surpreendente. Polanski, em seu currículo aí de inúmeros filmes premiados, gosta de lidar com esse tema entre a loucura e a sanidade. Então, você tem aí uma surpresa nesse final, que eu não posso contar para vocês, mas posso dizer que quem assistiu o Sexto Sentido, só que no caso de Baseado em Fatos Reais, ninguém vai estar vendo gente morta, tá? Mas lembra que o filme também revelava uma surpresinha no final? Esse também reserva uma surpresa, mas que você só vai conseguir entender e achar essa surpresa se você prestar atenção em cada detalhe dessa magnífica e brilhante obra. Fica a nossa dica aqui, preste muita atenção que é um filme que vale muito a pena você ver e até rever no cinema, caso você não consiga entender de primeira a surpresa que Polanski reserva para a gente, tá? Gostou da nossa crítica? Dê o seu like, gostou ou não gostou? Comente, é importante para a gente saber a sua opinião. E aí do lado, clique no sininho, porque você se inscrevendo no canal, clicando no sininho, vai receber todas as notificações do Cultura da Ação. Galera, um beijo e até o próximo filme!